A paz minha querida, hoje estamos no oitavo dia do desafio de oração mãe e filhos e o motivo de oração de hoje é nossa identidade em Cristo. Juízes 11,14 diz, Muito importante minha querida, que você entenda quem realmente você é e esta é uma área que o adversário tem atacado. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo inimigo, a primeira pergunta que lhe foi feita é se ele realmente era o filho de Deus. O inimigo, ele faz de tudo para que nos sintamos confusa quanto a nossa identidade de filha. Mas o Senhor no dia de hoje, ele quer restaurar a sua identidade como filha amada, como filha de Deus. Ser mãe é um papel, ser mãe é uma função, ser mãe é um chamado, mas ser mãe não é quem você é. Quem você é é muito mais do que ser mãe, quem você é é muito mais do que ser esposa, quem você é é muito mais do que ser uma filha ou uma profissional. A palavra de Deus diz que você é filha de Deus, esta é a sua identidade, filha amada. No livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 15 diz, Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Esta é a sua identidade, você é filha de Deus e o Espírito Santo testifica em nossos corações que somos filha. Quando Jesus resgatou nosso penhor, quando Jesus nos salvou, nos levou de volta para a casa do Pai, houve um decreto no céu. A partir de então, passamos a ser filhas de Deus e temos direito à sua herança. Sabemos que no dia a dia, às vezes não nos reconhecemos e nem tomamos posse dessa verdade. Jefeté, ele foi um homem de Deus. O seu nome consta na galeria dos heróis da fé. No entanto, o fato dele ter a sua identidade deturpada, marcada como filho de uma prostituta, fez com que ele fizesse um voto tolo e infrutífero diante de Deus, entregando a vida da sua única filha como sacrifício. E este voto tolo fez com que ele perdesse a sua filha. A Bíblia não relata se houve o sacrifício, pois Deus não aceita sacrifício humano. Mas com certeza, a descendência de Jefeté se extinguiu, pois a sua única filha provavelmente foi levada ao templo para servir ao Senhor por todos os dias de sua vida. Conosco, muitas vezes acontece o mesmo, somos mulheres que servem a Deus, servas do Deus Altíssimo, mas não nos reconhecemos como suas filhas. Nos sentimos órfãs espirituais e isto acaba sendo transmitido para os nossos filhos. Por isso, muitas vezes nós oramos, jejuamos e não temos respostas, porque nós nos dirigimos a Deus como o El Shaddai, como o Senhor. E temos um relacionamento com Deus apenas de servo e Senhor, e somos incapazes de reconhecê-lo como Abba Pai. E esta orfandade espiritual, ela é passada para os nossos filhos. A filha de Jefeté disse ao pai que então ele cumprisse o voto que ele havia feito, um voto tolo. Se ela entendesse a identidade dela como filha de Deus, ela jamais iria aceitar este voto tolo. Por isso hoje Deus, Ele nos chama a reconhecermos a nossa identidade como filha e a reconhecermos a Ele como Abba Pai. Este é o relacionamento que Deus mais quer que você desenvolva com Ele, um relacionamento de pai e filha. Para que então depois esta mesma restauração aconteça entre os seus filhos e Deus. A minha oração no dia de hoje, minha querida, é para que você entenda quem você é em Cristo Jesus. Jesus, antes de você ser mãe, você é filha de Deus. E se você é filha de Deus, você é herdeira dEle. Herdeira de Deus e coerdeira de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, aqui também é certo que com Ele iremos desfrutar da glória que Ele já preparou antes da fundação do mundo. Se você é filha, você pode entender que todas as provações que você passa, que todas as lutas que você enfrenta, que todas as dificuldades que você enfrenta, seja em relação ao seu filho ou não, essas lutas, elas serão passageiras, elas serão de um peso muito pequeno, como diz o apóstolo Paulo, diante do peso da glória que está preparada. Que você se olhe no dia de hoje como filha amada, que você entenda que você tem um pai que cuida de você e que você tem um pai que cuida dos seus filhos. Que você tem um pai que cuida de você e que você tem um pai que cuida de você. E que você tem um pai que cuida de você. Que se importa com os seus filhos. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, porque no dia de hoje o Senhor está restaurando a nossa identidade como filha. Ser mãe é uma bênção, ser mãe é uma dádiva do Senhor, mas a nossa verdadeira identidade vai além de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional. A nossa verdadeira identidade é sermos filha de Deus. E o Senhor sabe, ó Pai, quantas mulheres elas se sentem confusas quanto a identidade delas. Mas que no dia de hoje a identidade destas mães possam ser restauradas pelo Senhor. Que elas possam entender o que significa chamá-lo de pai. Ter um relacionamento de filha. Chegar diante de ti não apenas como serva e tratá-lo apenas como Senhor. Mas chegar diante de ti como filha amada. E entender que apesar do relacionamento com o Pai terreno talvez ter sido tão frustrante e decepcionante. O nosso relacionamento contigo é tão glorioso e tão maravilhoso. E que hoje nós temos a liberdade de chegar diante do Senhor e de lhe chamar de Abba Pai. De Papaizinho, de Papai querido. Muito obrigada Senhor, porque o Senhor me fez tua filha. Muito obrigada Pai, porque o Senhor fez de cada uma destas mães que estão participando desse desafio, Filha amada e que elas possam entender, Senhor. Que elas são filhas de um Deus que cuida. Que elas são filhas de um Pai que protege. Que elas são filhas de um Pai que se importa. E que elas são filhas de um Pai que cuida dos seus filhos. Querido Senhor, restaurem nós a nossa identidade. Restaurem nós, Senhor, a nossa identidade. Restaurem nós a nossa identidade. Que possamos olhar para os nossos filhos, Senhor, no dia de hoje também como filhos de Deus. Que possamos entender, Senhor, que antes dos nossos filhos serem nossos filhos, eles também receberam a adoção de filhos. Que eles são filhos amados. Que possamos entender que em Cristo, Senhor, nós somos irmãos. Aleluia! E que quando nós entendemos isso, o tratamento se torna diferente. Quando nós entendemos que os nossos filhos são mais do que filhos maternos gerados do nosso ventre. Mas que são filhos de Deus. Passamos a olhar e passamos a tratá-los como filhos do Senhor. Como filhos amados de um Pai que cuida, Senhor. Se por um acaso, ó Deus, os filhos da Tua serva não tiveram o privilégio. O Senhor tem sido um bondoso Pai para com eles. Eu sei, Deus, que o Senhor tem assumido a paternidade espiritual e a paternidade emocional que tantos filhos da Tua serva necessita, Pai. Se faça Pai presente na vida dos filhos desta Mãe. Se faça Pai presente na vida, Senhor, da filha, Senhor, desta Mãe. Se faça Pai presente, um Pai que cuida, um Pai que leva no braço, um Pai que carrega no braço, Senhor. Que no dia de hoje, Senhor, o nosso relacionamento seja restaurado em Ti completamente. E que nos levantemos, aleluia, como filha de Deus. Para desfrutar de um relacionamento com os nossos filhos como uma mãe que é filha amada. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Adriana de Paula, do Mulheres que Edificam. Se ainda não conhece a minha página, acesse agora mesmo a página Mulheres que Edificam. E seja edificada com mensagens que edificarão a sua vida, o seu lar e a sua fé.